Nenhuma das teorias do Sheldon foi comprovada definitivamente. Mas o meu marido foi mesmo pro espaço sideral. É uma realização impressionante. Ele agora é inspiração pra milhões de americanos que sabem que você não tem que ser especial nem qualificado para ir ao espaço. Poxa, Amy, estou sentindo um pouco de hostilidade. Será porque, como o trabalho do Sheldon, a vida sexual dele também é teórica? Já era. Bom, pelo menos quando nós fizermos amor, o Sheldon não vai estar pensando na mãe dele.